A equipe do Benil já havia denunciado a violência cometida contra ciclistas na Orla de Salvador. E mais uma vez, essa situação se repete. Voltamos ao Jardim de Alá, a área importante para quem utiliza as pistas de ciclismo, as ciclovias aqui na Orla da capital baiana. E infelizmente, a vítima mais uma vez é uma mulher. Deixa eu compartilhar aqui minha indignação com vocês. Para falar aqui, aquela desgra... Aquela arrujada lá, daquela ciclovia ali, saindo do antigo Jardim do Namorado, indo ali para a arena aquática, onde você tem a ciclovia. Aí você tem em cima o caçadão, ali pituba e tal. E ali é o cais, né? Indo para o mar. Aquilo ali é uma emboscada. Eu acho que nós ciclistas deveríamos interditar. Até chegar um policiamento e uma segurança devida para aquele local. Porque o famoso tomão, que nem armado, tá? Pode, a qualquer momento, ficar ali te esperando para pegar a sua bike, como acabou de acontecer comigo. Ou seja, em plena tarde. Quatro horas da tarde, você passa ali com a sua bike. Aí vem um filho... Ainda bem que eu, esperta na intuição, me joguei mesmo. Eu me joguei porque ele ia abafar também a minha bolsa. Porque eu vi que ele não estava armado, né? Porque quem está armado não assusta. Mete logo, olha, no silêncio ali, na calma. Passa tudo. E eu ia para cima mesmo. Ah, me julguem. Aí, se eu não me jogo, ia abafar a bolsa. Ia abafar tudo que tem dentro da bolsa, meu celular, minhas porra, tudo. Ou seja, ia ser pior, né? Dos males o menor. Mas mesmo assim. Ó. Fiquei toda desgraçada. Ela passava por aqui no final de semana, quando foi surpreendida por dois criminosos. Nessa região, é uma área onde eles utilizam para se esconder. Observem que muitos ciclistas acabam passando pela parte de cima. Justamente pelo medo de vir aqui por essa área que acaba ficando deserta. As imagens que vocês estão vendo foram gravadas por um condomínio que fica nessa região aqui do Jardim de Alá. No momento da abordagem, eles são violentos. Empurram a ciclista. Ela se esforça para não cair da bicicleta. Em determinado momento, é possível ver que um dos criminosos pega a faca como se tivesse observado a presença da polícia ou de alguém que pudesse complicar a situação dele. Ele prontamente acaba jogando a faca para dentro do mato, né? Numa área como essa, perto aqui do mar. Logo em seguida, ele sobe na bicicleta e acaba fugindo. O medo para quem anda aqui nas ciclovias dessa região é constante, principalmente no período da noite, quando acaba ficando deserto. A Guarda Civil Municipal tem uma base aqui na região para evitar que esses assaltos continuem acontecendo. Ainda assim, isso não tem evitado a ação de criminosos. Vou tentar baixar a câmera aqui só para vocês terem noção da mureta que fica até o acesso da pista. Então acaba escondendo, para quem passa pelo lado de fora, não consegue observar o que ocorre aqui dentro da ciclovia. E isso acaba facilitando a ação desses criminosos. Como é que você se sente com essa onda de insegurança, com os assaltos que têm acontecido nesse ponto onde nós estamos? Rapaz, está demais. Está demais, demais, demais. Você soube que roubaram a bicicleta aqui na pista de ciclismo? Eu soube. É comum isso acontecer? Não. Felizmente, não. Não, não. Quando você viu, tomou um susto, né, Daniel? Ela tomou um susto. Teve morte na boca do rio também. Na boca do rio antigo, a sede do Bahia. Mataram até um jovem. Foi, foi. Isso, isso. Foi. Você costuma usar muito essa ciclovia aqui? Eu costumo, porque eu vou para o hospital da Bahia fazer curativo. Agora eu vou com muito cuidado, entendeu? Vai ter que andar com muita atenção, né? Com medo, é. Pedindo a Deus proteção. Eles acabam se escondendo aqui em arbustos como esses aqui, né? Exatamente, é. Com certeza, é. Precisa melhorar o policiamento aqui? Precisa melhorar. A gente tem que ter policiamento.